O Código Eleitoral é claro. A propaganda com bandeiras ao longo de vias públicas é permitida. O Código de Posturas de Uberlândia também é claro. Placas e windbanners não são permitidos em vias públicas. A sobreposição de leis causa dúvidas para partidos e candidatos, o que levou quatro dos cinco promotores eleitorais de Uberlândia a emitirem uma recomendação. A propaganda eleitoral precisa seguir a legislação municipal. Uberlândia, em 2013, aprovou uma lei municipal inserindo no Código de Posturas da cidade de Uberlândia a proibição da utilização específica desses windbanners para a veiculação de qualquer tipo de propaganda. Essa lei municipal não se refere à propaganda eleitoral, se refere à propaganda de comércio, de profissionais liberais, de qualquer tipo de propaganda que possa ser feita. E aí nós temos, aparentemente, um conflito entre a lei municipal e a lei federal. E qual valeria? Então, estudando o tema, os promotores eleitorais verificaram que o Código Eleitoral trata como propaganda ilegal toda aquela propaganda que contrariar o Código de Posturas do município. Na verdade, já tem uma jurisprudência, vamos dizer assim, consolidada da justiça eleitoral de que sim, prevalece a legislação municipal, pois afinal é o município, aquele que tem a responsabilidade, tem a competência para chegar e definir as posturas urbanas. Então, está muito acertada a ação do Ministério Público Eleitoral exigindo o cumprimento da nossa legislação local. O Tribunal Regional Eleitoral segue entendimento contrário. Uma decisão da corte mandou devolver materiais recolhidos de um candidato de Uberlândia com base na lei municipal. A decisão aponta que a legislação eleitoral é federal e não pode ser suprimida por uma lei municipal. O Wind Banner é um tipo de bandeira confeccionada de material resistente ao vento justamente porque costuma ficar exposto ao ar livre. Os primeiros modelos eram feitos com uma base de aço giratória. Já os outros modelos mais utilizados por candidatos e também por partidos políticos são afixados em locais públicos e de grande movimentação de pedestres e também de motoristas, principalmente em praças e canteiros centrais de grandes avenidas de Uberlândia. A partir da recomendação feita pelo Ministério Público, os partidos têm cinco dias para confirmar o recebimento da comunicação da promotoria. Se os candidatos e legendas descumprirem as indicações, podem estar sujeitos a sanções legais, como o pagamento de multas. Essa propaganda, caso feita, será objeto das medidas que a legislação eleitoral prevê, que seriam, a primeira, o poder de polícia do eleitoral da retirada dessa propaganda e também do ajuizamento de representação para aplicação de pena pecuniária, de pena de multa contra o candidato e o partido ou contra quem esteja fazendo essa propaganda. Para cada ocorrência, nós temos uma multa que vai variar de 5 a 20 mil reais. Para este professor de direito constitucional, não há conflito entre as leis, mas uma complementariedade da legislação. Não é que um está prevalecendo com o outro, elas estão se encaixando, regulando espaços e determinações específicas de cada um. Na dúvida, o eleitor sempre pode recorrer às ferramentas da justiça eleitoral. Bom, existe uma ferramenta hoje, né, acessível a todo cidadão pela internet, que se chama Pardal, né, basta digitar no Google ou em qualquer outro, né, programa de pesquisa na internet, esse nome Pardal, Justiça Eleitoral, TSE, vai abrir imediatamente esse programa, em que é possível o cidadão fazer a denúncia, né, e ela já é dirigida à zona eleitoral, ou uma das zonas eleitorais, do local onde a propaganda ilegal está sendo realizada. Há também a própria ouvidoria do Ministério Público, que a gente tem recebido também muitas denúncias, também no site do Ministério Público, né, basta procurar no site do MP ou ouvidoria. Importante frisar que nas duas ferramentas é possível fazer a denúncia de forma anônima.